Tarde Demais Tarde Demais Não fique a minha espera, aquele amor já era e não volta mais Tarde Demais Tarde Demais A sua ingradidão feriu meu coração, é tarde demais Você jurou um amor eterno, puro e sincero e eu acreditei Com todas as forças do meu coração, sem pensar em traição a você me entreguei Agora eu vejo o quanto fui errado, pois fui enganado e passado pra trás O seu novo amor também me deu fora e você volta agora Tarde Demais Tarde Demais Tarde Demais Não fique a minha espera, aquele amor já era e não volta mais Tarde Demais Tarde Demais A sua ingradidão feriu meu coração, é tarde demais Você jurou um amor eterno, puro e sincero e eu acreditei Com todas as forças do meu coração, sem pensar em traição a você me entreguei Agora eu vejo o quanto fui errado, pois fui enganado e passado pra trás Tarde Demais O seu novo amor também me deu fora e você volta agora Tarde Demais Tarde Demais Tarde Demais Tarde Demais Não fique a minha espera, aquele amor já era e não volta mais Tarde Demais Tarde Demais A sua ingradidão feriu meu coração, é tarde demais Tarde Demais Tarde Demais Tarde Demais O que é isso?